Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O sistema prisional do país vai receber mais recursos para garantir a segurança. Quem explica para a gente é a repórter Mara Kenup, que está ao vivo lá na esplanada dos ministérios. Oi, Mara, bom dia para você. Oi, Leandro, é isso mesmo, Leandro. São 100 milhões de reais liberados por medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União. O recurso extra deve ser usado para a atuação das Forças Armadas dentro dos presídios brasileiros. O dinheiro também vai ser usado para atuar na segurança pública nos estados. Lembrando que o governo vem investindo bastante, vem investindo pesado na segurança. A Força Nacional tem atuado sempre que solicitada. Nesta segunda-feira mesmo, nós demos aqui, foi autorizada a presença da Força Nacional por seis meses nos estados do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe. Os militares vão fazer operações conjuntas com as polícias federal, rodoviária federal e estaduais. E essas medidas, Leandro, fazem parte do Plano Nacional de Segurança Pública. Volto com você. Toquei, Mara. Obrigado pelas suas informações aí das planas dos ministérios. E olha, está em operação o sistema de informações do Departamento Penitenciário Nacional, o SISDPEM. A ferramenta vai mapear a situação das penitenciárias do país. O sistema de informações do Departamento Penitenciário Nacional já começou a receber dados sobre as penitenciárias do país. Com a ferramenta, vai ser possível mapear a situação dos presídios e aprimorar a gestão das unidades. Isso nos dá ferramentas de desenvolvermos políticas e termos, como eu falei, nós termos em tempo real informações sobre o que os estados, os estabelecimentos prisionais estão mais precisando nesse momento. O banco de dados tem cinco módulos. O primeiro já está sendo alimentado pelas Secretarias de Segurança dos Estados e vai reunir informações de cada presídio, como quantidade de vagas, número de detentos, serviços que a penitenciária oferece e número de funcionários. Os estados têm até o dia 20 de abril para fornecer essas informações. O segundo e o terceiro módulo terão informações do detento e dos processos. O quarto módulo vai ajudar na gestão das unidades prisionais e o quinto vai reunir informações de inteligência. O SISDPEM é acessado pela internet. Doze estados que não possuem computador vão receber doações de 1.028 equipamentos comprados pelo Departamento Penitenciário Nacional. Os gestores estaduais já passaram por um treinamento para aprender a usar a ferramenta. Nós reunimos semana passada representantes dos 27, dos 26 estados e mais o Distrito Federal para terem o primeiro contato com o sistema. Ele é extremamente fácil de operar. A equipe do CERPRO que desenvolveu fez esse sistema da forma mais simples possível, que não tenha grandes dificuldades. E olha, o presidente Michel Temer recebe hoje no Palácio do Planalto integrantes da comissão que analisa a reforma da Previdência. Vamos então lá para o Palácio do Planalto conversar com a repórter Thaísa Dias, que tem as informações para a gente ao vivo. Oi Thaísa, bom dia. Olá Leandro, bom dia. Essa reunião era o primeiro compromisso do presidente Michel Temer nesta manhã, mas agora há pouco foi incluído um novo compromisso na agenda dele. Ele está reunido neste momento com os ministros da Defesa, da Justiça, das Relações Exteriores e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Eles tratam sobre aspectos da segurança no Brasil e arco norte da América do Sul. E então, às 11 horas, o presidente Michel Temer recebe integrantes da Comissão Especial de Reforma da Previdência, que analisa na Câmara dos Deputados o projeto de reforma enviado pelo governo no fim do ano passado. Ontem, em São Paulo, o presidente voltou a lembrar que a medida é necessária para a manutenção de programas sociais, como o Bolsa Família e o financiamento estudantil. Ele ressaltou que nada muda para quem já tem direito adquirido. E voltou a destacar que, sem a reforma previdenciária, o governo não terá condições de pagar as aposentadorias no futuro. Por isso, esse é um projeto prioritário para o Executivo e também participam dessa reunião logo mais aqui no Palácio líderes do governo na Câmara e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. À tarde, o presidente Michel Temer volta a receber o ministro da Fazenda, desta vez acompanhado da presidente do BNDES e o Banco Nacional do Desenvolvimento, Maria Silvia Bastos Marques. Leandro, é com você. Tá ok, Thaisa. Obrigado pelas suas informações. E a reforma da Previdência aborda vários pontos, como direito adquirido, regra de transição, idade e tempo de contribuição. Então, entenda agora o que muda e o que não muda com a reforma da Previdência proposta pelo governo. O que muda para você com a reforma da Previdência? Se a proposta for aprovada, nada muda para quem é aposentado e para os que já completaram as condições de se aposentar. Os homens a partir dos 50 anos de idade e as mulheres com 45 anos ou mais estão nas regras de transição. Eles vão ter de contribuir por um tempo a mais para a Previdência antes de se aposentar. Já os homens abaixo de 50 anos de idade e mulheres com menos de 45 anos deverão se aposentar sob as novas regras. Ou seja, idade mínima de aposentadoria aos 65 anos e 25 anos de contribuição para todos. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.